Aqui é restaurante Baikindo, Baikindo significa Service Selfies, vamos lá então conhecer esse restaurante. Bom, chegando nesse restaurante meio diferenciado, fica no meio aqui do nada. Na verdade logo aqui passa a pista principal, mas parece que a gente está num sítio, aqui a parada é a seguinte, é comida Service Service aí, é comida caseira, são comidas caseiras, adulto paga R$ 1.490, praticamente R$ 1.500 e criança R$ 880. Vamos lá então. Já vamos. Olha que bonito esse jardim aqui, muito bacana, tem ali um terraço para você comer ali olhando a natureza. os bancos para você ficar aqui. Bom, já pagamos, paga primeiro e depois entra. a gente vai ficar aqui no terraço olhando aqui essas maravilhas, essas plantas aqui. olhando aqui. Olha que bonito. Olha que bonito. Obrigado mãe. Oi. Minha trouxe a bandeja. Obrigado mãe. Daí a gente fica aqui observando o jardim enquanto a gente almoça. Oi? pode ir lá, lá é selva e selva, vamos lá Lanzinho, vamos ver como que é o negócio lá, acho que não pode filmar né, vou parar por aqui, ok, o Davinci pegou a comidinha dele sozinho, vamos ver o que que esse rapaz escolheu, pegou uns tempurados, uns ovos, uma batata doce, vamos lá então seu Davinci, já que pegou aqui algumas verdurinhas, tem bastante coisa para a gente comer aqui cara, isso aqui é bacana, tem sobremesa, um monte de coisa boa cara, fora essa paisagem maravilhosa aqui que comemos com os olhos, Oi, se você é novato aqui, meu pai cabeça de rapadura, não responde comentário, nem na coração, mas se você que vai perguntar a mesma coisa, manda o zap que é, porque ele responde, tá aqui na descrição, vamos registrar. Olha essa batata doce que estava aqui, olha essa aqui ó, pensa na delícia cara, nossa, não é pico? Olha o que a japonesa vai comer, olha o que a japonesa vai comer, olha o que a japonesa viu? Nossa, peraí, e olha essa sopa maravilhosa cara, meu, muito bacana esse restaurante cara, já repetindo o prato aqui, agora pegamos mais algumas coisas diferentes, tem bastante salada, tem bastante verdura, bastante raízes, muito bacana aqui o negócio cara, a japonesa até esquentou já o negócio ali ó, o Davinci também já tá no segundo prato, pegando aqui ó, uma saladinha maravilhosa, e essa comida aqui ela é bem, cuidado aí filho, ela é bem caseira mesmo, então é, o que o Davinci tá tirando ali é ticoá, ticoá pra quem não sabe é feito de peixe, então a única coisa que a gente tira aqui, essas coisas que não há necessidade de comer, esse é muito gostoso, é uma, não sei nem dizer como que é o português, é um tal de, é, como é que era, ridique, ridique, que fala maravilha, vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá, você já comentou, nossa, você é gente boa, sabia, peraçou a carinha, muito obrigada por ter comentado, terminei aqui, pensei que o Davinci tinha terminado, mas ele foi buscar mais uma remessa de ridique, deixa as crianças ver o que que é esse ridique aí, não sei dizer o que seria no Brasil não, mas isso aqui é muito delicioso, é uma, não sei se é uma verdura, é uma lozinha, cadê a lozinha, o que que a lozinha tá fazendo, tá pegando mais? Rapaz do céu, e a gente já vai partir, dependendo disso aí, a gente já vai partir pra sobremesa ainda, gente, senão não vai sobrar espaço, hein, mano? Acabou os tempurais, a Lua acabou de chegar aqui, veio comprar pequenininho, com algumas maravilhas, até lasanha, e, sobar, cara, ela tinha até sobar lá, cara, a lasanha tem bicho ali, né, tem uma linguiça ali, maravilhosa, e a Lua já tirou fora, vamos lá pegar a sobremesa da Vintra, para sobremesas, temos aqui, uma geleia de chocolate, de laranja, e um pãozinho, com ancor, bolinho, um feijão, feijão de, é, soja, vamos finalizar agora, com um cafezinho preto, e um biscoitinho, de marfim, quando a gente foi buscar o dele também, e a Luazinha já finalizou ali a parada, saindo aqui do restaurante, vamos andando lá para trás, onde tem um bosque para passear, o único problema do bosque, que não é um problema, mas é que tem que pagar, né, trezentão, para entrar no, para dar um rolê no bosque aí, e só tem a caixinha aí, você coloca aí, aqui, e vai embora, e já entra, aqui, bora, aqui é o bosque, e vamos lá, tem que pagar aqui, porque a galera faz manutenção, né, e tudo mais, tem um cemitério ali em cima, é por aí mesmo, para a direita, depois, é na volta, vamos lá, vamos ver esse bosque, é que a Luazinha comeu tanto, chega lá, está andando torta, vamos nessa, Davi, gente, se o Davi não fala, eu ia pisar no fogo ali, hein, olha aí galera, fica, então, fica de olho, tem cobra aqui também, tá, olha que bosque maravilhoso, cara, olha que bacana, meu, papai, tem mais fogo aí, cheio de fogo, cara, fogo para tudo quanto é lado, mano, oi, 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 bacana, papai, oi, oi, cara, o tom ventinho, tão gostoso, fazendo agora 20 graus, tão gostoso, rapaz, vocês não tem noção desse ventinho, precisaria só de uma rede preguiçosa, para deitar os preguiçosos nela, Número 3, Da Vinci, é por aqui, ó Por aqui, ó, número 3, ó Tá apontando pra cá, ó Sobe lá É, vamos lá Da Vinci também comeu Pra caramba, chega, tá andando torto Japonês Da Vinci Da Vinci Falei que você tá andando torto Como que é andar torto depois de comer tanto Mostra aí pras crianças como é que é O Da Vinci tá andando tão rápido Que a lua ainda tá ali embaixo Bom, não tinha nada aqui Só demos um rolê ali em cima da montanha E voltamos Ali o cemitério É um bosque Sem nada, a gente pagou 300 ienes Por nada, até agora Eu pensei que tinha Um canteiro de flores Alguma coisa assim Papai Agora é número 10 Número 6 Olha, mas essa cor aqui é maravilhosa, hein, cara Essa aqui vale Vale a pena a visita Só por essa Filhote, peraí Vamos tirar foto aqui nessa Nessa árvore aqui Olha que coisa maravilhosa, cara Nossa, essa árvore aqui Essa flor A árvore aqui é muito bonita, cara A árvore aqui é trisante Mitsu, mitsuba tutsuji E galera, ahhh moleque, bonita essa ali, bonita hein, pra fazer no restaurante ali ó, daqui pra frente, é, floresta que tá escrito, cuidado se não tem carro aí filho, olha, qualquer pessoa pode entrar por aqui, tá aberto aqui ué, que zoado mano, vamos nessa, vamos ver o que que tem aqui, caramba aqui parece ser bonito Da Vinci, o lugar mais bonito que é aqui, atravessando a rua aqui, e aí é gratuito ali, porque qualquer pessoa pode entrar, sacanagem hein, mas é bonito aqui hein Da Vinci, é número 7? É, mas não tem, tá bonito aqui hein, olha as árvores do Sakurai que legal cara, e o Da Vinci tá com calor ali o bichinho, tá quase tirando a camisa já, o bichinho hoje brincou, comeu, brincou, correu, agora fazendo uma caminhada pela natureza, na paz de Deus, olha os sakurais ali com aquelas plantas embaixo, que legal, muito bom, tirando as florzinhas né, e esse aqui o que que é Da Vinci, isso aqui é pra descansar, vamos ver o que que tem aqui, uma casinha pra descansar, ô louco, tem uma cozinha aqui, que isso, que legal isso aqui Da Vinci, olha essa janela cara, olha esse quintal cara, olha esse quintal cara, olha o quintal bacana Lua, uma casinha com quintal desse aí é um maravilho, papai ó, ó, aqui tem coelhinho, coelhinho, mamoreta, e quinoco, é né, que legal, tem até esse quinoco, é né, diferente, eu quero ver esse quinoco, então vamos nessa, pra direita filho, ó tem aqui até uma pia, a Lua falou que aqui era eles fazer, era uma fábrica de sembê, sembê é biscoito japonês, vamos lá então, aí tá servindo aqui como um lugar pra descansar aí, cara, muito legal essa naturezinha aqui, se não fosse o barulho de carro logo aí passando, que tem uma pista logo aí perto, né, era muito mais legal, vamos por onde, pela esquerda ou pela direita? E ali passa uma pista, ó, então faz bastante barulho pra cá, você já pensou se aqui fosse longe da pista? Paraíso que não seria? Papai, eu acho que a gente tá errado Não, acho que tá certo, vem Não, não é Tá, ó, é por aqui, sim Não, não é, papai, não é Por quê? Eu vi, lá, que tinha seu carro Não, sim, mas aqui tem que dar o rolê aí, volta por ali, ó Vamos lá Eu quero ir rápido Aí aqui já termina Essas plantas amarelas, bonita, hein Combina bacana com o sakura, hein Rosa e amarelo O da Vinci vai por ali, a gente vai por aqui Olha que cenário maravilhoso esse, cara, um banquinho sentado ali, ó, pra ficar sentado Com essas maravilhas, olha, rapaz do céu Luazinha, sente aí, menina do céu Olha que lugar pra descansar, pra curtir a tardezinha Tocar um berimbau, rapaz, olha que legal, cara Luazinha, olha que lindo essa paisagem aqui, cara Nossa, cara Muito bacana mesmo Lá vem o menino O que é que você pegou aí? O que é que você pegou aí? O que é que você pegou aí? Tá muito bacana aqui esse cenário Cenário espetacular, com esse ventinho de 20 graus aqui na testa Vai lá da Vinci Vai lá da Vinci Então vamos prosseguir Nossa caminhada Então é isso aí, agora já são uma hora da tarde, eu acho A galera passou quase duas horas comendo Uma hora caminhando Bom, depois de comer tudo aquilo tem que caminhar mesmo, né? É, peixinho, sapinho, eu acho, hein, filho? Já tá indo lá na frente, restaurante aí a todo vapor Aqui essas maravilhas aqui, caindo aqui, chuvas de pétalas de sakura Maravilha pura, tinha uma tiazinha ali dentro do jardim cuidando Tudo de bom Papai Oi Você tira foto de todos os lugares para... 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 Anda para a tia Paca Tá bom, vai lá Já tirei Tirou? Tirei Não, tenho que fazer assim Ah, tem que fazer o barulho? Tá bom Lá vai, um, dois e sorria Ok Não Tá bom, vou tirar Tirei Seis Tirei 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 Amém. 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 Para finalizar, o que você vai tomar? Sorvete. Eita. Finalizando o dia agora com sorvetinho. Vamos lá para dentro, olha. Ali é quentinho. Sorvetinho maravilhoso de morango. Agora já é seis e cinco da tarde. Terminando o nosso dia maravilhoso. A luazinha cheia dela, está até enrolada mesmo.